Oi, tudo bem com você? Estamos aqui para falar sobre um assunto muito importante, que é sobre a vitamina D, uma vitamina essencial para a nossa saúde, essencial para que nós possamos prevenir várias doenças, porque a vitamina D em dia significa saúde plena do nosso corpo, gente. Bem, gente, a vitamina D é muito importante. Muitos têm falado sobre ela, inclusive erroneamente, porque não se estuda as pessoas que mais estudaram ela. Existem vários cientistas que dedicaram a sua vida ao estudo da vitamina D. E são eles que são os mais importantes da gente buscar o conhecimento através dessa fonte, que é uma fonte que veio de um trabalho árduo. O Michael Hollick, por exemplo, é um deles. Então a gente tem que procurar essas pessoas que são especiais, que dedicaram dezenas de anos para o estudo da vitamina D. Mas, mais importante do que a vitamina D, é como a gente fazer uma suplementação bem feita. E para isso a gente tem que atentar a alguns detalhes. Muitas pessoas suplementam a vitamina D, chegam para mim, doutor, eu estou suplementando 10 mil unidades e não está aumentando a vitamina D. Ela não aumenta, porque tem três erros fundamentais, que é o que nós vamos falar nesse vídeo aqui, que podem atrapalhar esse processo de suplementação. O bom da vitamina D é que a forma sintética é bioidêntica. Então você pode consumir a vitamina D que vende nas farmácias de manipulação, que você pode comprar pela internet, no iHerb.com, no Mercado Livre, sem nenhum problema, porque ela é natural. Ela é feita no laboratório da mesma forma como é fabricada em nossa pele, através da incisão de raios ultravioleta, da incidência de raios, incisão, da incidência de raios ultravioleta sobre o colesterol, que é convertido em colecalciferol, que é a vitamina D3, que não é a vitamina ativa, que é a forma pré-vitamínica, que é fabricada em nossa pele. Se você vai tomar sol, isso deve ser feito com sol a pino, quando a sua sombra estiver bem estreita, bem próxima do teu corpo, ou seja, entre meio-dia e duas horas da tarde, é o melhor período para você produzir boas quantidades de vitamina D. Porque é a hora em que os raios ultravioleta estão incidindo com mais força, para que na tua pele se transforme em D3, que façam a conversão do colesterol em D3. Também você precisa ter uma boa quantidade de colesterol também, porque o colesterol é uma excelente molécula, um mocinho, eu sou o maior advogado dele para defendê-lo, das acusações infundadas que fizeram contra ele. Então, colesterol é a matéria-prima através da qual o corpo fabrica a vitamina D3. Então, quando você vai suplementar, você está consumindo uma D3 sintética, que é exatamente igual à que a tua pele fabrica. E aí o nosso organismo vai pegar essa D3 e vai convertê-la no fígado em uma forma intermediária, que é chamada 25-Hidroxivitamina D. Ou também chamado de calcidiol, com D, calcidiol. É uma forma um pouco mais ativa, ela é pouca ativa, e precisa ser transformada em uma outra forma ainda, que é o calcitriol, que vai ser a forma ativa. E essa última conversão é feita em todas as células do corpo. Antigamente se achava que era somente nos rins, mas não. Todas as células fazem essa última conversão de calcidiol em calcitriol, que é 1,25-Hidroxivitamina D, que é a forma ativa, que é o hormônio ativo, que vai ter uma ação extraordinária sobre todas as células do teu corpo. Para que o teu... Literalmente, para que você possa funcionar, para que o teu organismo possa ter saúde, você tem que ter bons níveis no teu sangue de 1,25-Hidroxivitamina D, que é o calcitriol. Mas para que isso aconteça, é preciso que o metabolismo da vitamina D funcione bem também. Muitas vezes as pessoas fazem o consumo do suplemento de vitamina D, 10 mil unidades por dia, e a vitamina D continua baixa. Ela continua em 30, 35, no máximo aumenta para 40. É porque podem estar acontecendo três erros fundamentais aí. Para que a vitamina D não aumente, para que a 25-Hidroxivitamina D e o primeiro motivo é falta de um elemento químico, de um mineral chamado boro. O boro é um elemento químico de número 5, um mineral fundamental para o metabolismo da vitamina D. Se você não tiver boro suficiente, o fígado não consegue converter a vitamina D3, que é o colecalciferol produzido na pele ou suplementado, no calcidiol, que é o 25-Hidroxivitamina D. Então você faz o consumo da vitamina D3 na forma de suplemento, aquela capsulazinha gelatinosa, mas essa vitamina D3 não é convertida na forma 25-Hidroxivitamina D. Aí você faz o exame de sangue e a vitamina D continua baixa no teu sangue. Porque está faltando boro. Então, para você fazer a suplementação de vitamina D, tem que fazer boro ao mesmo tempo também, porque os solos estão com poucos minerais. E a maioria da população está deficiente em boro. Talvez seja esse o motivo que faz com que uma pessoa, que mesmo que não faça suplementação e mesmo que não tome sol adequadamente, tenha deficiência de vitamina D, porque está faltando boro. Além disso, o boro é muito importante para o teu organismo, porque o boro também é necessário para que as células do corpo e as células dos rins transformem o 25-Hidroxivitamina D em calcitriol, que é o hormônio ativo. O hormônio D ativo. Para que haja essa conversão a contento, é necessário que você esteja em dia com o teu boro. Você esteja bem suplementado de boro. Então, o boro é importantíssimo para a saúde por esse motivo. Ele é uma chavezinha fundamental para que a vitamina D possa estar funcionando bem. Não adianta fazer a vitamina D só, sem o boro, porque você vai ficar sem converter a vitamina 25-Hidroxivitamina D que você tem no calcitriol, que é o hormônio ativo. Muita gente tem a vitamina 25-Hidroxivitamina D normal e o calcitriol está baixo. Então, suplementa com a vitamina D e não adianta, não melhora, não sente uma melhora dos seus sintomas, por esse motivo. Então, o boro é uma chave fundamental para que você melhore realmente a questão do metabolismo da tua vitamina D. Então, o primeiro erro para a tua vitamina D não aumentar, nem o calcitriol, nem o calcitriol aumentarem, é falta de boro. E a solução é muito simples. Suplementar com o boroquelato. O segundo motivo é que você pode estar fazendo o uso da suplementação da tua vitamina D na hora errada. Você não pode tomar a vitamina D de manhã em jejum, você não deve tomar à noite quando for dormir, nem de 10 ou 11 horas da manhã de barriga vazia, porque você vai absorver pouquíssimo ou não vai absorver quase nada da vitamina D que você suplementar. Por quê? Porque a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. O que quer dizer isso? Ela é solúvel em gordura. Ela tem uma solubilidade em gordura. E as vitaminas lipossolúveis só são absorvidas para o sangue quando você tem bile, que é esse líquido, essa secreção produzida pelo fígado, que é armazenada na vesícula e que a vesícula se contrai e vai expulsar essa bile no momento em que você come alimentos gordurosos. Ricos em vitaminas lipossolúveis, claro. Então, o ideal para você fazer a sua suplementação de vitamina D3 nas capsulazinhas de 10 mil, 5 mil unidades, 2 mil unidades, qualquer que seja a dose, é você consumi-la após o almoço. Porque você come a refeição, cheia de gordura, aí quando dá meia hora depois, a bile vai ser acionada, a vesícula vai se contrair e essa bile vai aumentar a absorção da vitamina D. Então, a vitamina D, ela precisa ser consumida após comer e de preferência após o almoço. Então, se você faz o uso de uma suplementação de 5 mil unidades, 2 mil unidades de vitamina D, você faça após comer o almoço. E o segundo erro pode ser esse. Você está consumindo a vitamina D na hora errada e por isso ela não está aumentando no teu sangue. E o terceiro motivo, que é um motivo muito delicado, é a retirada da vesícula. Pessoas que retiraram cirurgicamente a vesícula perdem esse timing da bile chegar na hora em que as gorduras estão no intestino delgado para serem digeridas. Então, você não vai ter bile suficiente para absorver as vitaminas lipossolúveis como a vitamina D. Então, faltando bile, você vai ter problemas na absorção da vitamina D. Então, quando você não tem vesícula, o que é que você tem que fazer? Fazer o uso dos sais biliares. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso aí. Então, coloque aí, vesícula, falta de vesícula, doutor menelau, e você vai ver esse vídeo no YouTube, tá bom? Ou então, vesícula, doutor menelau, dr.menelau. Bem, se você retirou a vesícula, a solução é fazer o uso dos sais biliares após a alimentação. E aí você vai absorver mais a vitamina D, além também de você absorver as outras vitaminas lipossolúveis, que são muito importantes também para a sua saúde, e para que a vitamina D funcione também. Por quê? A vitamina D e as outras vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, a vitamina E, a vitamina K, K1, K2, funcionam em conjunto. Tá bom? Bem, gente, era essa a mensagem que eu tinha para trazer a vocês hoje. Espero que os seus níveis de vitamina D aumentem para ficarem na dose ideal preconizada por Michael Hollick é na faixa de 55 nanogramas por decilitro, entre 50 e 70 nanogramas por decilitro. Abaixo disso, você entra em insuficiência, até os quadros mais graves de deficiência. A dose ideal é acima de 50, entre 50 e 70. E se você quiser fazer a dosagem do calcitriol, que é o hormônio, que é o 1,25 hidroxivitamina D, você pode fazer também. Mas é um exame um pouco mais caro e talvez não haja necessidade. Se você consome boro, você vai ter um calcitriol normal também. Tá bom? Bem, gente, era essa a mensagem que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que ela tenha sido boa para você. Faça o seu comentário, comente. Se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar ele no WhatsApp, no Facebook. E dá o teu joinha também. Eu acho que ele vale o joinha, né, gente? E também, nesse momento agora, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, você pode estar assistindo muitos vídeos do Doutor Menelau e não ser inscrito no canal. Inscreva agora, clica no inscrever-se e clica no sininho também para ajudar nosso canal a crescer. Ok? Conto com você. Um grande abraço para você. Que Deus possa abençoar você com muita saúde. Espero você no próximo vídeo.